Reuniãozinha formal lá Caralho, você viu? Tu vai? Não, desculpa Tô muito chapado Caralho, moleque Caralho, moleque chatão Amanda, né? Amandinha era ouvinte Que doideira, cara E a gente, bicho E ficou um tempão Ficou uns 4 anos Eu, Emílio, Batista e Billy 4 anos? Tanto? 3 anos, é por aí Mas já tava fazendo um certo sucesso? Já, já tava fazendo Tanto que quando começou a rede Jovem Pan Aí entrou O Cariol Entrou o Ceará Vindo da onde? O que ele fazia? De lá mesmo Porque eles foram ver rádio lá Viram um show dele lá em Fortaleza Gostaram E resolveram trazer ele pra rádio Entrou o Ceará E o Japa, acho que foi, né? Entrou o Ceará e o Aguena O Aguena Depois entrou o Carioca Eles queriam, tipo, botar meio As principais praças Tem alguém pra identificar Já tinha São Paulo Exatamente Ih, meu, e eu E o Carioca no começo Era uma treta, velho É? Puta Porque eles chamavam a gente Paulo, é, se eu vim aqui Ganhar dinheiro desses trouxas Que só trabalham Nós é praia Vocês são tudo um bando de vagabundo Tu ficava o demônio Não, e ele era mais carregado No sotaque ainda No começo, né? Era bem aquele folgadão É folgadão Carioca folgado Era muito engraçado Eu ficava o bicho Eu tinha um bode dele Ah, mas real? Real, no começo Não era personagem? Não, no começo Achei que era Não Porque esse cara Falar essas É Mas o que eu falo Você lembra que no começo Eu tinha um puta bode Porque pro Jap Pro Ceará Entrou Saiu o Batista e o Billy Ah, é? É, eles saíram Puta, eu também tinha um puta bode Porque eu já tinha trabalhado com o Batista na Transamérica E com o Billy na Rádio Cidade Então eu já conhecia eles das outras Puta, eu fiquei o demônio, velho Falei, puta, tiraram os carros E eles foram pra outras rádios Porque o Batista depois Até fechou O Billy saiu O Billy e o Batista ainda continuaram fazendo o horário um pouco na PAN Folguista, essas coisas Horário de fim de semana E depois ele saiu e foi fazer as coisas dele E o pânico continuou E passou um monte de gente pelo pânico, né, velho Mas aí nessa época estava você, o Carioca Carioca, Ceará Ceará